A reportagem da TV Diário do Sertão vai conversar a partir de agora por telefone com a Patrícia Macário. Ela é presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais da cidade de São João do Rio do Peixe, aonde, na manhã de hoje, servidores da saúde realizaram uma manifestação. Presidente, qual a avaliação dessa manifestação na cidade de São João do Rio do Peixe e qual é realmente a reivindicação da classe? Bom, hoje pela manhã foi realizada essa assembleia aqui no Sindicato dos Funcionários Municipais e em assembleia foram tirados dois encaminhamentos, o primeiro foi uma manifestação em frente à Prefeitura Municipal para pedir à administração que analise e veja os servidores da saúde tenham mais respeito com a categoria. Pois a proposta enviada pela administração municipal foi uma proposta que, além de não ter aumento, ganho real na implantação, na possível implantação do PCCR, que é o plano de carreira e remuneração dos servidores da saúde, não tem, retira alguns direitos dos servidores já garantidos em editais de concurso público. A proposta do município foi apenas 5%, 5% na horizontal e vertical e sem o salário base, que o que a gente reivindica é um salário base para iniciar esse plano de carreira para todos os servidores, um salário base para 2018 e a administração só concorda com o salário base para o médico veterinário. Então, a gente não concorda, tem que ser para todos. E também, essa progressão de carreira que a gente exige, uma progressão de, no mínimo, 10% na horizontal, que é a questão de classe, mudanças de classe, e 5% no mínimo na progressão de níveis. Então, o salário base, conforme os cálculos já apresentados à administração, esse salário base que a gente pede é um salário base, tanto para o nível fundamental, médio, o técnico e o superior, que esse salário base, nos cálculos, ele não amera a folha do município, pelo contrário, ele faz uma diminuição de gastos, visto que todos os funcionários com o mesmo salário já contêm algumas despesas do município, não tem essa variação. Então, esse salário base não nos foi apresentado, não nos foi tarde, a gente pede ao prefeito que reveja essa situação, que não é digno, pois temos alguns servidores municipais que têm até 8 anos que os salários estão congelados. Então, não é digno, não é justo, visto que nós estamos num país que há muito tempo, que a inflação vem subindo, os gastos, tudo vem subindo no mercado, e esses servidores dependem desses salários para sobreviverem e não é justo. Então, a gente reivindica, pede à administração que apresente um novo propósito, um novo salário base, um salário base digno, e até no prazo, no máximo, de sexta-feira. Então, foi votado em assembleia que se até sexta-feira dessa semana não for apresentada uma proposta digna para a classe, a partir da segunda-feira será reativada a greve dos servidores públicos efetivos no que faz a área da saúde. Então, essa manifestação é mais para mostrar à administração e para apresentar à administração que todos estão unidos nessa causa e que pedem um tratamento da classe com mais respeito e com mais dignidade.